E agora convidamos a vereadora Sonia Francine para apresentar o nosso homenageado, o senhor Facundo Guerra Quiveiro. Melhor do que eu falando, vamos ao vídeo. Seu avô, médico, comunista, foi torturado pelo regime militar. Por isso, seu pai foi estudar na Argentina, onde conheceu sua mãe. Ele nasceu em 74, na cidade de Córdoba. Em 76, com a abertura política, a família veio para o Brasil, morar na capital paulista. Logo, se apaixonou pela cidade que não dorme, principalmente pelo centro e sua arquitetura. Tornou-se um verdadeiro descobridor de lugares na região, especialmente os que estavam desativados, abandonados e esquecidos. Foi assim que nasceu o Mirante 9 de julho, bem atrás do MASB, uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, que transformou o lugar em um ambiente de convívio e cultura. Tudo começou em 2005. Facundo deixou de ser executivo de uma multinacional e investiu sua rescisão na criação do famoso Clube Vegas, em um trecho até então decadente da Rua Augusta. O Vegas contribuiu para a ressignificação do lugar, que passou a ser conhecido como o Baixo Augusta, e favoreceu a multiplicação de novos clubes, bares, restaurantes, estúdios e lojas, ampliando assim a circulação de pessoas de muitos perfis diferentes. Ele fundou outros empreendimentos que se consolidaram, como o Cine Joia e o Riviera. Nos últimos meses, deu vida ao Bar dos Arcos, no subsolo do Teatro Municipal. E está à frente da filial paulistana do famoso Templo Internacional do Jazz, o Blue Note. A diversidade está em todos os seus negócios. O que faz o Facundo ser um paulistano nato, além de ser o argentino mais paulistano que eu conheço, com certeza a sua paixão pela cidade, pelas pessoas, a sua preocupação em trazer a história, em trazer uma cidade inclusiva. Eu fico muito grata de todo dia poder aprender algo novo com ele e fazer parte de um pouquinho que seja desse processo. O que faz de Facundo Guerra um merecedor do título de cidadão paulistano é essa relação intensa, muitas vezes amorosa, às vezes até um pouco de raiva com a cidade que todo paulistano tem. O Facundo é um verdadeiro escavador, ele descobre onde estão escondidos aqueles ouros perdidos, aquelas pedras preciosas que às vezes até a própria cidade esqueceu. E consegue transformar não só aquele lugar, mas também o entorno dele. Acho que o Facundo tem também esse espírito empreendedor e pioneiro que caracteriza o paulistano. Então ele receber esse título é quase uma maneira da cidade também retribuir a ele. tudo o que ele fez por ela. Então Facundo parabéns, desculpa. Você sabe que eu estou no Pantanal agora trabalhando e é por isso que eu estou com essa cara. Mas gostaria muito de estar aí comemorando com vocês. Eu como mãe, que acompanhei muito da infância, porque ele foi educado praticamente no meu modo, né, austero e tudo mais, que eu sou argentina, meu marido brasileiro, então tinha pouco tempo, pouco espaço para dedicar às crianças. E eu, bom, o Facundo, por ter uma personalidade forte, ele deu um pouquinho de trabalho. Mas tudo que passamos e vivemos e o que ele, porque absolutamente sozinho se fez nesta trajetória. Estou muito orgulhosa, sim, do filho, assim como dos outros filhos que eu tenho, mas ele está sempre na mídia, no destaque, nas conquistas e tudo, um fato absolutamente dele, né, um feito. Ao empreender em atividades culturais, Facundo Guerra contribui também com o turismo e o desenvolvimento econômico e social, promovendo a geração de muitos postos e oportunidades de trabalho para artistas, recepcionistas, garçons, cozinheiros, caixas, agentes de limpeza, seguranças, divulgadores, técnicos de sons, DJs, produtores e de outros serviços dos entornos. Nesses espaços, a estimativa de público é de 700 mil pessoas por ano, um movimento econômico e cultural imenso para a cidade. Todo o trabalho contribuiu para que ele fosse eleito, em 2016, um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo pela revista norte-americana Good Magazine. A experiência do Facundo Guerra como empreendedor cultural e consultor de negócios de cultura o levou a escrever o livro Empreendedorismo para Subversivos, um guia para abrir seu negócio no pós-capitalismo. Como se São Paulo fosse sua terra natal, declarou seu amor na autoria de outro livro, São Paulo, Eixo Z, cuja arrecadação foi doada para Casa 1, no bairro da Bela Vista, que acolhe LGBTs que foram expulsos de casa por suas famílias. Esses são os motivos que nos levam a conceder ao Facundo Guerra em Ribeiro o título de cidadão paulistano. Nossa gratidão. E convidamos o senhor Facundo Guerra-Riveiro a se posicionar em frente a esse palco, para receber o seu título de cidadão paulistano, que será entregue pela pequena cidadã Pina Rosane de Ribeiro Guerra. Aplausos. 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 Ribeiro e Hernan Ribeiro Guerra. Obrigada. E ouviremos a palavra do novo cidadão paulistano, o senhor Facundo Guerra Ribeiro. Oi. Boa noite. 15 anos de caminhada para chegar aqui. E eu estava ontem com a pina, na verdade, eu não preparei nenhum discurso, eu não preparei nenhuma fala, eu vou falar aquilo que me veio à cabeça. E o que me veio à cabeça hoje foi que ontem eu estava ensinando a pina a andar de bicicleta, junto com a Vanessa, a gente estava ensinando a pina a andar de bicicleta na Paulista. E eu me considerei muito afortunado por estar conseguindo fazer isso, porque eu, como um paulistano da década de 80, e o fato de um argentino virar um cidadão paulistano é quase a exaltação dos humilhados, mas eu, como cresci na década de 80, eu cresci compartimentado. Então, eu cresci numa cidade que ou te dava o shopping center ou o condomínio, ou te dava um lugar fechado para socializar. Em lugar fechado, a gente não convive com a diferença. Em lugar fechado, a gente não existe, não tolera o outro, não negocia a existência. E ontem eu estava ensinando minha filha a andar de bicicleta na Paulista, o que para mim significa uma mudança muito simbólica, porque a Paulista, os domingos, representa para mim, pelo menos, e acredito que para muitos de vocês aqui nessa sala, o que tem de melhor em ser paulistano hoje em dia. E o que eu tenho percebido, ao longo dos anos, da minha geração para essa, é que a gente tinha uma relação com São Paulo muito negativa. A gente falava que São Paulo era o túmulo do samba, a gente falava que o melhor de São Paulo era o shopping center, a gente falava que o melhor lugar de São Paulo era o aeroporto, a gente falava que aqui a gente não ia criar a nossa família. E apesar de São Paulo ter milhões de defeitos, apesar de São Paulo ainda ser um território de muita desigualdade social, apesar de São Paulo ter muito a conquistar, eu acho que o primeiro passo começa com a recuperação da nossa autoestima. a gente nunca teve uma identidade muito definida como paulistanos, a gente sempre teve essa relação com São Paulo, que era uma relação de amor e ódio, a gente sempre falou dessa relação que pautava São Paulo de amor e ódio. E eu acho que a gente está começando a amar mais São Paulo. Então, eu não tenho esse trabalho sozinho, eu não estou sozinho, eu não sou causa, eu sou consequência. Tem uma geração de paulistanos que, talvez, por eu ser argentino, eu não conseguia me ver como brasileiro, mesmo porque eu cresci no auge da revanche futebolística brasileira, eu sou argentino, essa coisa meio boba. Não, é boa, você não é argentino. Meio boba de você não conseguir, eu não conseguia me ligar à identidade de brasileiro e cada vez mais eu ia me enraizando na identidade de paulistano, cada vez mais me via como paulistano e cada vez mais descobria que a minha cidade não tinha memória, não tinha identidade. Ela era uma costura de vários bairros. As pessoas não entendiam. A gente tinha como herói mítico um genocida como o Borba Gato, ou os bandeirantes que, enfim, matavam índios a botadas. E que, no final das contas... Senta aqui, Avila. E que, no final das contas, a gente tinha esquecido da semana de 22. Então, nossas identidades começaram a se formar através de símbolos negativos. São Paulo era a terra do dinheiro. Segunda pergunta que te faziam, depois do seu nome, era o que você fazia. E acho que tem uma outra identidade emergindo. É uma identidade que eu quero que a minha filha e minha filhada tenham. Essa identidade de você estar aqui em São Paulo vivendo com pessoas que são diferentes de você. se assim começa a se formar uma ideia de uma cidadania. Você convivendo com a diferença. E ter feito a Pina ontem... Começar, né? Que a gente ainda não conseguiu. Daqui a pouquinho. Estamos quase. Aprender a andar de bicicleta no meio da Paulista pode ser só o comecinho disso. Mas a geração de paulistanas do futuro, da Evinha, da Pina e de tantas outras crianças que nasceram em São Paulo, que cresceram e que não vão embora daqui, é que vai conseguir fazer com que essa cidade realmente passe da fase do ódio e entre na fase do amor, da tolerância, da diversidade. Dessa São Paulo que eu queria para mim e que a minha geração, junto com a Soninha, junto com um monte de outras pessoas, conseguiu começar a construir. Queria dizer que eu não faço isso sozinho. Tem um monte de gente que ao longo desses 15 anos me ajudaram nessa caminhada. Começando pelos meus sócios, que acreditaram nas minhas loucuras, que foram, apostaram. Eu era muito... Sempre fui muito impulsivo. E quando eu queria montar alguma coisa, eu tinha que convencer um monte de gente a fazer isso junto comigo. Então eu quero agradecer aos meus sócios, quero agradecer aos meus colaboradores, que é a minha turma que está ali. Gente que é tão apaixonada por São Paulo, eu não consigo trabalhar com gente que não ama São Paulo. Então esse é o pressuposto mínimo para conseguir trabalhar. E normalmente não são nem pessoas que são paulistanas. São pessoas que adotaram São Paulo. Porque São Paulo tem a melhor gente, e eu, desculpe-me se eu estou sendo um pouco por um viciano, mas tem a melhor gente desse país. Então eu tenho a sorte de trabalhar com vocês. Obrigado, porque vocês me ajudaram a construir tudo o que eu fiz até hoje. Obviamente, meu pai, minha mãe, minha família, que me deram rigor ético e me deram estudo e exemplo. Vanessa, por ter aguentado tantas aberturas ao longo dos anos. Obrigado. Minha companheira de vida. Meus amigos que sempre me incentivaram. Poder público. A Soninha. É uma honra receber esse título por você, das suas mãos. Tenho uma admiração profunda por você, pelo teu trabalho. Não é agora que a gente se conhece, né? A gente se conhece há muitos anos já. Me lembro que eu tinha o Vegas e a gente, a Soninha, tinha uma... Como secretária ainda, né? Tinha um projeto de lei. Vereadora já... O vereador, doutor, mandato, tinha um projeto de lei para implantar bebedouros dentro dos clubes para reduzir dano do consumo de entorpecentes. que era uma coisa muito óbvia. A gente não podia negar que o consumo de drogas acontecia dentro de clubes e a gente também não podia colocar uma garrafinha de água aminalba a, sei lá, 10 reais, que é o preço que se cobra dentro de uma boate, porque isso, no final das contas, acabaria por aumentar ou diminuir a chance de alguém reduzir um dano de algum entorpecente tomado. Então, a Soninha foi e me deu essa ideia. Não virou projeto de lei, né, Soninha? Virou, virou projeto de... É, virou, virou... É, mas eu achei uma ideia fantástica e comecei a implantar em todos os meus lugares. Então, em todos os lugares que eu abria, tinha um bebedouro que eu chamava de Soninha, ali dentro, o bebedouro da Soninha. Queria agradecer aos meus amigos, aos parceiros da indústria que estão aqui, que também acreditam na minha jornada e nas minhas ideias, e dizer que tem, assim, é só o começo, tem muita coisa que dá para fazer ainda. Ao Caldeira que está aqui, arquiteto que me ajudou desde o começo, Larissa, enfim, tem tanta gente que eu quero agradecer. Eu sou, mais uma vez, consequência, não sou causa. Eu estou aparecendo hoje aqui, estou recebendo essa honraria, mas eu estou recebendo a honraria em nome de milhares de pessoas que me ajudaram ao longo dos anos, especialmente meus amigos, e é para você, Pina. Para você. Para você eu dedico cada batida do meu coração, filho.